Promoção, fim de mês, é no Paraíba. Começa hoje uma mega promoção com preço baixo de verdade e facilidade que você só encontra aqui, no maior cintro de compras da cidade. E são muitas ofertas, né? Aqui nós podemos acompanhar um setor repleto de novidade, promoção, facilidade e aquele precinho que cabe no seu bolso. Só um exemplo aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. R$65,00, sandalinha Beira Rio, que dá pra qualquer ocasião que você usa pra sair, você usa para ir a um evento, você usa no dia a dia. E olha, R$39,00, de R$65,00 por R$39,00. E esse é só um exemplo, né? Porque aqui tem muitos produtos com promoção, com preço baixo e você vai encontrar, você vai querer comprar, porque é de qualidade e o precinho tá cabendo no bolso sim. Douglas, o que você pode falar sobre a exposição de produtos com preço baixo de verdade e facilidade que o Paraíba estará ofertando durante esses três dias? Olha, muito bem, a gente quer convidar aqui toda a população de Presidente Dutra, interiores, cidades vizinhas a aproveitar esta grande promoção. Promoção, fim de mês, é no Paraíba, certo? Ainda dá tempo, falta três dias pra encerramento da promoção, ok? R$29,00, R$30,00 e R$31,00 e olha só, promoção em todos os setores da loja. Confecções, calçado, tem setor de cama, mesa e banho, setor de móveis e elétrico também. Preço baixo de verdade. Você não pode ficar de fora desta grande promoção. Muita gente que já é conferindo e aproveitando. Olha só, você vai encontrar moda infantil, moda feminina, moda masculina pelo menor preço da cidade. Toda a família aí conectada com a moda e economizando, certo? Temos aqui produtos, como foi mostrado, com o preço no verso da etiqueta, é o preço da promoção, ok? E você tem que conferir o que nós estamos anunciando, ok? Queremos dizer também o seguinte, que a cada R$60,00 em compra, você recebe cupom para participar do sorteio de milhares de prêmios. No dia 3 de agosto já vai acontecer mais um sorteio, ok? Você pode participar, então compre, participe das ofertas, da promoção do Paraíba. Não perca tempo porque você pode ser um dos ganhadores, ok? Nós estamos aqui com uma equipe de profissional para lhe dar o melhor atendimento da cidade. Pode ter certeza. E você vai aproveitar os melhores produtos com preço baixo aqui na promoção fim de mês no Paraíba. Corra para a nossa loja, aproveite. Então agora, vocês ouviram aí o que o Douglas falou, né? Tudo em promoção e a partir de R$60,00 em compras, vocês ainda adquirirem o cupom. Vou até ensinar aqui para vocês, ó. Essa é a sessão de calçados e aqui temos também outros setores e todos em promoção. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai comprar a partir de R$60,00 em compras, você ganha o cupom, preenche ali e você vai vir aqui na urna. Essa é a urna da sorte. Você vai colocar o seu cupom aqui e vai concorrer a 10 valiosos prêmios. Não é legal? Você ganha o presente, que é a promoção do Paraíba. Vai comprar um produto por um preço baixo de verdade. Ainda ganha o cupom com a possibilidade de ganhar um dos 10 prêmios aqui do Paraíba. Pode ser uma TV, pode ser um refrigerador, pode ser um ventilador. São 10 prêmios e a chance é sua. Então, vem para o Paraíba, aproveite esta mega promoção. Armazém Paraíba. Conte com a gente.